Deixe ele nascer mais uma vez Talvez seja o último dia Que o dia nasce pra nós Deixe ele compor a melodia Talvez seja a última canção Deixe ele nascer mais uma vez Talvez seja o último dia Que o dia nasce pra nós Deixe ele compor a melodia Talvez seja a última canção Última canção Ei Brasilzão, terra de paixão Do samba ou futebol, rap traz a emoção Revolução, entulada com o som Você apertou o play, agora ouve essa canção Eu tô confiado com um turminhão de pensamentos Resolvi morrer pro mundo pra viver todos os momentos Na presença do grande rei No castelo eu sou filho, príncipe latino, eu sei Sei que as ruas que brisei fortificaram Sei que as terras que moram e muitos moraram E pra lá nós vamos voltar Deixe ele nascer mais uma vez Talvez seja o último dia Que o dia nasce pra nós Deixe ele nascer mais uma vez Talvez seja o último dia Que o dia nasce pra nós Deixe ele compor a melodia Talvez seja a última canção Última canção Um cara, dois pra estar com Deus E simples tocar me revela o seu Sentimento por mim na canção que me deu Pra expressar o meu amor E viver um novo dia E ouvir as cordas tocarem Quando os filhos cantarem Uma nova canção Na batida que corre No som do violão Na aspiração que flui Em nosso coração Entre luas e estrelas Mais um dia Deus faz Renovar a unção Deixe ele nascer mais uma vez Talvez seja o último dia Que o dia nasce pra nós Deixe ele compor a melodia Talvez seja a última canção Deixe ele nascer mais uma vez Talvez seja o último dia Que o dia nasce pra nós Deixe ele compor a melodia Talvez seja a última canção Quanto ao dia Ninguém sabe Nem os anjos do céu Nem o filho do homem Se não só aquele que o criou Por isso Deixe ele nascer Talvez seja o seu último dia Ou sua última canção Talvez seja o seu último dia Talvez seja o fim do céu